E aí, professora, tá feliz, né? Tá tudo animado, sorridente Transou ontem, né? Pode falar, transou a noite inteira Ah, filha da c** Lagartixa com cães Ai, mãe, é E aí Vika, tá lá, vinha no grau Dei rebolando por cima Tá lá, vinha no grau Jikarda, kaputana Há de, jalazada, nache né, da merája Jikarda, jikarda, kaputana Lari, 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 eh Oh, 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 lari, lari, eh P** Música Foda-se, 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 foda-se. Beijo piruleto! Pasquenções de 18! Para com essa porra aí, meu irmão! Música Nossa, que bosta Nossa, que bosta Lagartixa com cãibra Vai Música 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 Música